Olá, bem-vindo à NIGI TV. Hoje vou-vos trazer mais um Unboxing Japan. Estas encomendas já as recebi há um tempo. Foram encomendas que foram enviadas ainda antes da pandemia, mas que demoraram muito tempo a chegar. Algumas delas até chegaram a Portugal, voltaram para trás e regressaram. Mas, sem mais demoras, vou-vos já mostrar o que é que chegou hoje. Começar. Então, esta primeira encomenda vem aqui. Esta, por acaso, veio dos Estados Unidos, mas são três CDs de projetos japoneses. Primeiro está aqui, Takahiro Izumikawa, um artista de jazz. Este. Depois, veio Another Town, Enzawa Saraka. Este aqui. Isto é tudo na onda do jazz. E este. E mais este, da Nia. Também onda meio jazz. São três CDs da editora Ropa Dope. Uma editora que tem recentemente lançado músicos japoneses. Mais na onda do jazz, o novo jazz e jazz de fusão. Por exemplo, este aqui tem a participação de um dos músicos dos United Fisher Organization. Por isso, está aqui, bom som. A segunda. Aqui, fininha. Esta é mesmo um promo. É da Show Inc. Uma editora que eu gosto muito japonesa. que navega pelas personalidades da música ambiental. É muito, muito bom. Relax, healing, music. Eles são muito, muito bons. E tem também, depois, toda uma parte gráfica cuidadíssima. Também editam livros. É uma editora muito, muito interessante. E então, aqui vou-vos mostrar. Este é o CD. Aqui sai. O CD chama-se Travelers. Está aqui o desnobrável. Ou desnobrável, não, o folhete. Como podem ver, uma apresentação muito sóbria. E o CD que vem embrulhado neste torpelinho. Que é um CD, por acaso, com uma estética muito bonita. O segundo. Está aqui. E, por fim, mais uma encomenda. Esta também veio do Japão. Foi enviada pelo Satoshi Toyama. E esta é a tal encomenda que foi enviada do Japão. Chegou cá a Portugal. Ninguém a recebeu. Porque, na altura, o local onde isto, portanto, onde o correio M é guardado, estava fechado por causa da quarentena. e voltou para trás e ele decidiu enviar outra vez. Por isso, muito obrigado, Satoshi. e vou, então, abrir para vos mostrar o que é que ele enviou. Aqui, a imagem. Ok, aqui está o CD, então, e uma pequena cartinha a dizer Ainarita, This CD is promotion and not for sale. Ok. Pronto. Está aqui, então. Então, foi este o meu unboxing de Japão. Minna-san, dou-mo-arigato, gozaimassu-tau. E, estes, estes CDs vão rodar, de certeza, num Narita. Por isso, fiquem atentos. Ouçam o programa Narita, que vejo aqui a descrição, para vocês irem dar uma vista de olhos se gostam de música japonesa. Sigam-me também nas minhas redes sociais, que vejo aqui também em baixo, para vocês seguirem. E não se esqueçam, também, se gostam de música japonesa ou portuguesa, de visitarem e de seguirem a Mimia Records no Bandcamp, uma editora que, já desde 2003, edita artistas nacionais e japoneses, de todos os géneros musicais. Por isso, é darem lá uma passadela. e verem se encontram alguma coisa que gostam. Por isso, Sayonara!